Bom dia, Poder RS recebe hoje Ricardo Vontobel, um dos maiores empresários do Rio Grande do Sul para conversar sobre diferentes assuntos e claro, começando sempre sobre poder. Em primeiro lugar, Ricardo, bom dia, prazer te ter aqui. Bom dia, obrigado, parabéns pelo programa. Obrigado. É um prazer estar aqui contigo. O que é o poder para ti, Ricardo? Felipe, que pergunta difícil. A palavra poder é uma palavra forte e que muitas vezes tem dupla conotação. Eu acho que, primeiro, poder, perder um pouco de sono, muita responsabilidade, muito compromisso. Mas, acima de tudo, eu acho que quem exerce o poder e ter poder, necessariamente você tem que dar exemplos. Eu não acredito no poder, naquele poder de mando, naquele poder de imposição, aquele poder em que você exerce o poder simplesmente pelo fato de tê-lo. Mas, muito mais no sentido de dar o exemplo e transformar o poder naquilo que eu digo sempre, que é liderar. Fazer do poder um exemplo de liderança, um exemplo a ser seguido. Muitas vezes a gente não vê, não vivencia isso no dia a dia. Quer dizer, a gente só vivencia o poder na excepção da palavra. Quer dizer, aquele poder que é exercido com força, aquele poder que é exercido no cargo, aquele poder que é exercido na força, no capital. Mas, aí que está? No capital, você é dono de uma das maiores, a família, eu sou dono de uma das maiores empresas do Rio Grande do Sul. São várias as empresas. Vocês faturam aí na ordem de dois bilhões de reais. De vez em quando não tem que ser força mesmo? É sempre no diálogo? Não, eu não acredito na força. Porque, primeiro, eu não acredito que o resultado e o tamanho que nós chegamos, nós tenhamos construído isso em cima da força. Nós construímos isso em cima de muita dedicação, de muita qualidade naquilo que fazemos. E, acima de tudo, com a colaboração de muitas pessoas. Hoje, nós temos quase 5 mil pessoas envolvidas no nosso negócio. Quer dizer, não fossem essas pessoas, nós não teríamos a capacidade de ter construído isso que construímos. E, para você ter as pessoas envolvidas, engajadas, comprometidas, você, acima de tudo, tem que ter, aquilo que eu digo, uma continuidade de valores. Eu acredito muito nisso. Você tem que ter o comprometimento dessas pessoas. E esse comprometimento, ele se dá a partir de uma verdade. E essa verdade, ela não é imposta. Essa verdade, ela se dá a partir da continuidade de procedimentos, de atitudes, na confiança que você acaba adquirindo das pessoas. No compromisso que você tem, não só em relação ao negócio, mas no desenvolvimento dessas próprias pessoas que trabalham contigo. E, acima de tudo, na confiança que você tem dos teus consumidores. Quer queira ou quer não, nós não teríamos chegado aonde nós chegamos se nós não tivéssemos, de parte de gaúchos e catarinenses, vão dizer, o respeito. E não tivéssemos, vão dizer, a segurança de que eles compram nossos produtos a partir da gestão que nós temos. Como é que foi assim, rapidamente, nessa trajetória? Há 66 anos, o senhor João distribuía, né? Ele pegava engradado. Imagina, está a cena. Quer dizer, aquela coisa de pegar engradado mesmo e sair distribuindo produtos na região primeiro lá. Em Santo Ângelo. Em Santo Ângelo. Em Santo Ângelo, isso. Como é que é isso? Até chegar a ser um dos mais sólidos grupos do Brasil, em Santa Catarina? De parte das empresas, o Brasil é um país novo, o Brasil é um país de, a maioria das empresas tem, é 60, algumas tem 100, mas não mais do que isso, na grande maioria. E todo fundador, eu sempre digo, o fundador teve um papel muito difícil, em época muito difícil, né? No momento que a nossa empresa começou, para você ter uma ideia, fazer uma viagem de Porto Alegre em Santo Ângelo era um dia e meio, dois, se chegasse, era chão batido. Se sair daqui para o Rio de Janeiro de avião, era uma hipopéia, né? Então, evidentemente, as condições eram muito difíceis. Ele começou no interior, com um negócio de refrigerantes, inicialmente distribuindo refrigerantes, depois tendo uma fabricação de produto próprio, uma marca laranjinha, até que em 63, numa atitude muito corajosa deles, quer dizer, no momento em que a Pepsi Cola abriu uma fábrica em Passo Fundo e a Coca Cola ia de Porto Alegre, ele disse, olha, vocês vão perder a competitividade na região. E ele foi várias vezes ao Rio de Janeiro, disse, olha, eu tenho uma fábrica de refrigerantes, vocês querem, eu produzo Coca Cola na minha fábrica. Vocês já foram tubaína, que era aquele termo. Nós já fomos fabricantes regionais, já fomos fabricantes regionais. Começamos como fabricantes regionais. E aí, em 63, então, ele conseguiu a franquia da Coca Cola para começar, inicialmente, a produzir em Santo Ângelo. E começamos a crescer de fora para dentro. Nós começamos a crescer do interior para a capital, até que em 86, a gente acabou adquirindo, vamos dizer, a franquia de Porto Alegre de um grupo internacional, que era da própria Coca Cola Internacional. Como é que se mantém uma empresa familiar, conectada com uma empresa global como essa que é a Coca Cola? Pois olha, primeiro, você tem que ter a sua própria personalidade. Os valores têm que ser... Você não pode deixar as coisas se confundirem. Eu sempre digo o seguinte, o nosso produto é Coca Cola, a nossa empresa é Vompar. Embora nós estejamos tantos anos vinculados com a Coca Cola. Segundo, eu sempre repito isso, quer dizer, nós temos, por educação, por formação que veio do meu pai, de que nós trabalhamos para a empresa e não da empresa. Ou seja, a empresa em primeiro lugar. Então, uma empresa para chegar a esse estágio de maturidade, evidentemente, a gente tem que ter um conceito como esse. Quer dizer, nós não vivemos da empresa, nós vivemos para a empresa. E, vivendo para a empresa, a gente consegue ter a empresa nos ajudando a viver melhor durante mais de 60 anos. Nós temos valores muito fortes, quer dizer, a gente entende que as coisas mudam, o mundo evolui. Nós temos dentro da empresa uma inquietação muito grande no sentido de fazer sempre tudo o que fazemos de uma forma mais eficaz. A gente quer melhorar a nossa performance ano após ano. Mas uma coisa a gente não muda, que é a nossa essência, os nossos valores. E isso veio desde família. Os valores da Vompar são da Vompar, não são os valores da Coca Cola. Os valores são nossos, são nossos. Dentro dos nossos valores, nós temos inquietação, é um deles que eu sempre destaco. Ou seja, a gente sempre quer. Nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que nós conquistamos, com os números, com a performance. A gente sempre acha e busca uma maneira de fazer melhor aquilo que já estamos fazendo bem. O outro é a alegria. Porque nós entendemos que, embora você viva em um ambiente econômico, competitivo, em um ambiente de trabalho, necessariamente, quando você está fazendo aquilo com alegria, com descontração, com despojamento, com prazer, a sua produtividade é muito maior. Como é que faz para manter 5 mil pessoas alegres? Olha, Filipe, não é fácil. Evidentemente, não é fácil. Primeiro, é respeitando elas. Eu acho que esse é o primeiro aspecto. E quando a gente diz respeitar, o que é? Eu sempre costumo dar exemplo. Quer dizer, tem algumas áreas em que você toca o funcionário. Você chega em uma administração, você tem o escritório, você toca ele em um ambiente de trabalho. Você toca o funcionário no teu vestiário. Você toca o teu funcionário no teu refeitório. Então, esses ambientes, você, evidentemente, você consegue traduzir na forma como você respeita o teu funcionário, na forma como você trata, na ambientação que você dá, um pouco de humanidade, de alegria nesses ambientes. A outra, evidentemente, tem um pouco a ver com o nosso tipo de negócio. Quer dizer, nós trabalhamos com refrigerante, com cerveja. A gente, eu sempre costumo dizer que a gente está desde o estádio de futebol, da festa, do carnaval, até num velório, quando chegar numa capela aqui no cemitério, tem lá um bar e nós estamos presentes com o acordo. Então, nós estamos presentes em tudo. E essa diversidade, que na grande maioria deles são momentos de felicidade, faz com que nós tenhamos a obrigação de sermos felizes. Quer dizer, na grande maioria da convivência dos nossos produtos com os nossos consumidores, são momentos de prazer. Então, nós temos que fazer, na nossa atitude do dia a dia, a tradução desse ambiente e desse valor. Por um erro da modernidade, uma vez nós estávamos trocando mensagem, você me mandou uma mensagem com um dia teu de trabalho. Tem chão de fábrica. Você não é aquele presidente que fica lá olhando só os números. E agora você estava me dizendo o seguinte, que entre o chão de fábrica você está indo uma vez por semana a Arroio do Meio para conferir um outro negócio que se criou há 5, 6 anos na empresa. Isso, isso. Na divisão de alimentos. Vocês compraram a Neugbauer, a Mumu. Você vai para o chão de fábrica mesmo? Bom, a minha formação se deu em caminhão de Coca-Cola. Eu nasci operador do negócio. Quer dizer, com 12 anos eu estudava num turno e meu pai pedia que eu saísse nos caminhões de refrigerantes para poder ter contato com o negócio e ter contato com o cliente, com o varejista. Dono do armazém, o grande supermercatista. Que para mim foi uma das maiores escolas que eu tive na minha vida. Por quê? Porque cada lugar que eu chego, você tem uma pessoa diferente, uma personalidade diferente, nacionalidade diferente, um tipo de pessoa diferente, o mal-humorado, o bem-humorado, o alegre, o triste, o colorado, o otimista, o pessimista. Isso acaba te dando uma capacidade... Você só citou o colorado, o gremista. O colorado, o gremista. Não, eu falei... Então, isso te dá uma capacidade de conhecer pessoas, de interagir com pessoas, que é fundamental no dia a dia da gente que administra e lidera uma empresa como a nossa. Então, eu gosto muito de estar próximo das pessoas, eu acredito nisso. E eu trabalho muito próximo das pessoas em todos os níveis. Eu, dentro da Vompar, não tem ser o Ricardo, é Ricardo. Eu nunca mudei, eu sou uma pessoa absolutamente simples. Ricardo, você diz o seguinte, uma coisa que talvez a gente não preste atenção. A gente fica pensando, é claro, numa grande empresa que está presente no planeta inteiro, como a Coca-Cola. A importância do motorista de caminhão, do cara que faz a entrega mesmo, da logística de vocês, não é simplesmente chegar ao produto. É a forma como o cara também tem o feedback. Esse cara traz o feedback para vocês, ele traz uma informação para vocês, vocês recolhem essa informação. Mas esse cara, ele é fundamental, porque veja bem, o nosso negócio em tese é um negócio simples. 365 dias por ano a gente faz a mesma coisa. Nós temos que levar o produto até o ponto de venda e no ponto de venda ele tem que estar refrigerado para que quando o consumidor peça o produto ele esteja disponível. Parece fácil, mas não é todo. Não, mas é uma tarefa repetitiva. Claro, exatamente. É uma tarefa repetitiva. Obviamente que existem técnicas nisso, tem toda uma questão mercadológica, disposição de produto, precificação de produto, de estratégia, vamos dizer, de embalagem correta ao preço adequado a cada tipo de consumidor, de acordo com o poder aquisitivo de cada faixa da nossa sociedade, enfim. Mas ela é uma atividade repetitiva. Então, quando você faz uma atividade repetitiva, você tem que ter, acima de tudo, a motivação das pessoas. Você tem que criar algo que motive essas pessoas a fazerem essa atividade repetitiva. Então, uma das coisas que eu entendo ser de muita importância é a proximidade com as pessoas. Eu não acredito naquela liderança distante, eu não acredito naquela liderança que simplesmente mande. Eu gosto de estar junto com as pessoas. Eu gosto de participar, porque eu acho que dessa forma você acaba dando exemplo. Eu sempre digo para o meu pessoal o seguinte, eu sei quanto custa sair num caminhão um dia com 40 graus, outro dia de chuva, descarregar um caminhão na chuva ou no sol, pegar as nossas motocicletas para fazer a venda, alguns vendedores caminhando. Eu sei quanto é oneroso um promotor de supermercado fazer reposição de toda a venda, de um sábado e domingo dentro de uma grande rede. Quer dizer, por quê? Porque eu já fiz isso. Então, o fato de já ter feito, de saber o quanto isso é, não difícil, mas de quanto essa atividade repetitiva, ela demanda entusiasmo, motivação, determinação, eu sempre gosto de estar muito próximo disso. E a Rui do Meio, que você citou, é uma coisa muito interessante. Eu sempre disse agora, nesses últimos tempos, eu estava dizendo o seguinte, nós tínhamos uma nova empresa que nós compramos e nós estamos construindo um novo negócio. Mas, concreto, máquina, fábrica, você compra. O que você não dá, você não compra é a alma de uma empresa. E aí é que está. Essa minha presença ali é para tentar construir nessa nova empresa essa mesma alma que nós temos nessa empresa que tem 65 anos. Pois é, vocês têm 65 anos de vompar e essa ligação forte com a Coca-Cola. Aí vocês vão comprar, entrar numa divisão de alimentos e compram duas marcas muito queridas para nós gaúchos, a Mumu e a Neugbauer. Eu sempre lembro lá no cinema, dos amendoizinhos lá, que era mutear duas da tarde, sessão matinês de domingo, era comprar os amendoins da Neugbauer. Como é que é isso? Por que a decisão foi de uma empresa que, como vocês, poderiam criar uma nova marca, mas comprar marcas antivas e resgatar essas marcas que estão no nosso imaginário? Não, primeiro, criar marcas não é fácil. Segundo, você entrar num negócio que não é o teu ramo de atividade também é outra dificuldade. Então, bem ou mal, existia todo um histórico da Neugbauer no que diz respeito à sua tradição, à sua história dentro do ramo de chocolate. O mesmo caso da Mumu, que é um caso um pouco diferente, que era uma empresa que tinha um vínculo familiar que a gente acabou assumindo e não comprando. Mas o... Então, a Neugbauer já tem algumas marcas. Essas marcas, elas estavam um pouco esquecidas com o tempo, elas estavam um pouco... com uma imagem um pouco desgastada pela falta de investimento, mas ela tinha uma tradição. Então, nós entendemos que era muito mais fácil partir de algo que já existia do que começar com algo novo. E é isso que nós estamos tentando fazer. A partir do investimento da fábrica nova que nós fizemos em Arroio do Meio, nós equacionamos a questão, vamos dizer, que a qualidade dos produtos do Neugbauer que tinha, porque a fábrica era muito antiga e era difícil naquela tecnologia produzir um produto de maior qualidade. e hoje, com essa nova fábrica, nós temos isso. Nós temos produtos e capacidade de produzir produtos de boa qualidade. E, evidentemente, a partir de agora, vamos ajustar o processo de distribuição, colocando o produto disponível à mão dos consumidores e, num terceiro momento, então, fazer novamente a reativação dessas marcas com investimentos. A Coca-Cola limita vocês até Santa Catarina, porque ela tem outros parceiros... Inreferente, sim. Tem outros parceiros do Brasil lá fora. A Neugbauer, a Mumu vão estar presentes no Brasil inteiro? Já estão. Nesse momento, nós estamos comercializando os produtos da Neugbauer até São Paulo, evidentemente, ainda construindo um processo de distribuição que vai, com o tempo, ir se aperfeiçoando. Já exportamos para algo em torno de 20 países os produtos da Neugbauer, especificamente algumas marcas, Bombom, Bibs, enfim. Mas é um negócio que nós não temos essa limitação. No caso de Coca-Cola, a gente tem como franqueado o território do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Depois do intervalo, eu sigo conversando com o Ricardo Vontobel sobre empreendedorismo e vou pedir o palpite dele para o Grenal 403, hoje à tarde, na Arena. O poder RS volta conversando com o Ricardo Vontobel, presidente do Grupo Vompar. A respeito de diferentes assuntos sobre o palpite do Grenal, vou deixar para os últimos minutos. Para a prorrogação do programa. Digo o seguinte, você é muito requisitado para palestras. Você está sempre falando sobre marketing, sobre empreendedorismo. Quando as pessoas te perguntam, você dá o exemplo do seu João, como é que se faz para empreender hoje no Brasil? O que você pensa que a gente pode falar para jovens que estão, nesse momento, nos acompanhando? Felipe, empreender é um negócio, vamos dizer, primeiro para empreender tem que ter coragem, você tem que ter determinação. O empreendedorismo não é uma coisa exata, não é uma ciência exata. É difícil você começar alguma coisa e ter certeza que aquilo vai dar certo. Você tem que confiar naquilo que você está se propondo a fazer, você tem que acreditar nas capacitações que estão por trás disso que você vai fazer e tem que ter coragem. Evidentemente, tem que tentar avaliar um pouco o cenário, o segmento onde você está entrando e trabalhar, muito trabalho. Não há empreendedorismo sem trabalho e não há empreendedorismo sem risco. Quando você fala em empreender, dentro do empreendedorismo e dentro do empreender tem um coeficiente risco. E a gente trabalha com isso todo dia. Quando a gente vai lançar um novo produto, de alguma forma, nós estamos empreendendo. Quando nós estamos entrando em um novo ramo de atividade, nós estamos empreendendo. Isso não é uma coisa certa, não é exata. Não tenho certeza que aquilo absolutamente pode dar certo. Mas a gente tem que acreditar nas capacitações e tem que confiar de que com o trabalho e com o conhecimento, com o entendimento do cenário onde você está inserido, você consegue administrar esse processo. Você vê o jovem brasileiro como um jovem empreendedor, já que você fala de tantas palestras, está voltado para isso hoje? O Brasil não é um país fácil de empreender. O Brasil impõe muitas dificuldades. Hoje, para te abrir uma empresa no Brasil, você leva três, quatro, cinco meses. O custo de capital hoje é um custo de capital muito alto, que transforma o risco em uma coisa muito maior. Então, talvez por todo esse ambiente, o brasileiro não é um povo empreendedor. Mas eu acredito que não por característica própria, mas pelas condições que são impostas no Brasil. Quer dizer, o risco no Brasil de empreender é muito grande. A burocracia é muito grande. Os impostos são muito altos. As dificuldades de acesso a capital também é cara. Então, e os negócios hoje cada vez mais competitivos, as margens são menores. Então, isso transforma o ambiente em um ambiente difícil de se empreender. Mas, mesmo assim, você vê que tem muitas coisas surgindo, muitos negócios novos que não existiam há dez anos atrás, que estão surgindo, que estão sendo exitosos. E tem muito pequenas empresas, que hoje são pequenas e, com certeza, talvez na próxima década serão médias ou grandes empresas. Mas, evidentemente, que se o ambiente fosse mais favorável, nós teríamos melhores resultados e muito mais empreendedores. O ambiente acaba transformando as pessoas. O ambiente acaba condicionando as pessoas do ponto de vista de mais otimismo e menos otimismo em relação a essa questão do empreendedorismo. O Brasil tem que mudar muito em relação a isso, principalmente no que diz respeito às questões burocráticas. É difícil hoje você começar uma empresa, é difícil você implantar uma empresa, porque a burocracia é muito grande. Qual é o ponto de vista hoje de negócio, a média e longo prazo? Qual é o cenário econômico que vocês estão mirando? Vocês estão crescendo esse ano 4%? 4%. O que vocês estão mirando para os próximos anos? Eu espero que em 2015 a gente tenha um cenário um pouco mais difícil, porque nós estamos em um momento de transição. Acho que logo após as eleições a gente começa a ver um aumento da taxa de juros, um aumento de combustível. Vamos ter um impacto muito grande no custo da energia no que vem. E, evidentemente, tudo isso acaba tendo um impacto na economia. Existe um nível de endividamento das pessoas, de um modo geral. Então, eu diria que em 2015 nós estamos em um momento de transição. Eu sou muito otimista em relação ao Brasil. O Brasil é um país de um tremendo potencial. O Brasil tem 200 milhões de consumidores internos, ele tem riquezas internas e potencialidades internas que, se bem administradas, é um país que pode continuar crescendo por muitas décadas. Agora, demanda gestão. E nesse particular, eu acho que nesses últimos anos nós estamos falhando. Nós deixamos de fazer algumas coisas que são fundamentais, questão de investimentos em infraestrutura. Esse problema energético é um problema sério. Quer dizer, eu sempre falo que o país é mais ou menos como a nossa empresa. Se eu não investir nele, eu não tenho como crescer. Vocês, por exemplo, se nós tivéssemos uma malha ferroviária boa, o produto de vocês seria distribuído por malha ferroviária. Nos Estados Unidos, eu imagino que é colocado-se muito... Depende da malha e como você tem a questão logística dela. Poderia ser que para alguns locais sim, outros não. No caso, por exemplo, do mesa de bala e chocolate, a gente faz algumas remessas, por exemplo, para o norte e nordeste por navio. Leva um pouco mais de tempo, mas tem, na relação de custo, uma economia. Hoje o Brasil está montado na questão rodoviária, que não é o melhor perfil do ponto de vista logístico. É caro. E, além de tudo isso, além desse fato de nós estarmos com a estrutura logística em cima de quatro rodas, nós temos toda a questão do custo das ineficiências, do prejuízo que acaba gerando as nossas más condições de estradas, quebras, perdas, demora. Enfim, é um problema muito sério. Ou seja, eu te frontei isso até porque é o seguinte, a gente poderia ter produtos mais baratos, melhores distribuídos, com mais rapidez, todo mundo ganhar numa cadeia, se funcionasse bem, e fez isso tudo. Mas, de novo, eu volto para o exemplo da empresa, quer dizer, como é que uma empresa cresce? Uma empresa cresce se ela investe no seu crescimento. Eu tenho que avançar tecnologicamente, eu tenho que ajustar a minha capacidade produtiva à demanda que o mercado tem. Se eu não fizer o investimento, do ponto de vista tecnológico, para reduzir custo ou para aumentar a capacidade produtiva, eu não tenho como crescer. E o país é a mesma coisa. Quer dizer, o país, na medida que ele vai crescendo, ele tem que investir na sua infraestrutura para poder atender a esse crescimento. Mas, hoje, nós estamos no limite. Nós estamos no limite da questão energética, nós estamos no limite das nossas cidades, do que diz respeito às questões viárias, nós estamos no limite das nossas estradas, do que diz respeito a todo o aspecto logístico, nós estamos no limite dos nossos portos, enfim, nós estamos no limite. Tudo isso acaba gerando custo, e esse custo vai para o preço do produto, acaba encarecendo o produto, e encarecendo o produto, você acaba tendo uma demanda menor. Você chega hoje, por exemplo, num país como os Estados Unidos, você tem lá uma camisa por 30 dólares, você compra três nos Estados Unidos pelo valor de uma aqui. O que você acha? Qual é a tendência de um consumidor americano? Talvez ele vai trocar camisa de três em três meses e vai botar uma nova. Nós aqui vamos ficar com a nossa camisa durante dois anos, porque é muito cara. Então, quer dizer, a relação custo acaba proporcionando um consumo maior. Então, é muito eficiente que nós tenhamos ganho de produtividade na redução de custo dos nossos produtos. Que essa é uma das maneiras da gente fazer esse país crescer com aumento de demanda. O ex-ministro Platino de Moraes falava que faltava marketing para o Brasil. Você é um especialista em marketing, nos produtos brasileiros para o exterior. Você estava me dizendo há pouco que já exporta para 20 países os produtos da Neubauer. Está faltando marketing para o país? Não, falta marketing. Falta. A gente exporta, mas não significa muito. Quando o ministro diz que falta marketing, no sentido... Naquela época eu tratava de carne brasileira. É, mas eu falo, eu digo assim, não existe marcas brasileiras no exterior. Nós importamos praticamente todas as nossas marcas. Não existe uma marca brasileira forte. O nosso café hoje, nós exportamos café e a Colômbia embala o café brasileiro e vende o café colombiano. Nós não conseguimos fazer com um produto, por exemplo, com uma cachaça, com uma caipirinha, o que o mestre conseguiu fazer com a tequila. Nós não conseguimos exportar, por exemplo, o nosso pão de queijo. Então, nós temos uma série de exemplos de coisas que nós poderíamos, talvez... Produtos tipicamente brasileiros. ...exportar, mas que para exportar você não pode exportar como commodities. Você tem que ter marca, porque é a marca que gera valor. Então, hoje, nós somos altamente importadores, por exemplo, de franquias. Nós somos altamente importadores de marcas e produtos. E nós não somos exportadores. A fortaleza do Brasil hoje, do que diz respeito ao balanço comercial, são commodities. E essa é outra coisa que nós temos que reverter. Quer dizer, porque nós temos que começar a gerar valor naquilo que nós exportamos. Então, nós temos que começar a criar marcas. Isso, agora, num coloque que eu tive com o Nizar Guanandas, eu estava falando exatamente sobre isso. Sobre essa dificuldade que o Brasil tem. Talvez, uma das razões é a questão de nós termos um mercado interno tão grande, de 200 milhões de habitantes, que a gente nunca se preocupa com o mercado externo, em termos de bens de consumo. A outra, talvez, é a questão da língua. Nós somos isolados aqui dentro da América Latina, num país que fala português, cercados por latino-americanos que falam espanhol. Isso, talvez, tenha sido, ao longo do tempo, e tenham acarretado, talvez, ao longo do tempo, algumas barreiras para que nós pudéssemos avançar nessa direção. Mas eu acho que, olhando o futuro, é fundamental que a gente comece a construir valor naquilo que nós exportamos e, para isso, nós temos que ter marcas fortes. Tem uma marca que é forte, que é muito peculiar a tua, e a minha adversária, o Grêmio, e você conseguiu um negócio inédito naquele momento. A gente segue sendo inédito o fato de, na Copa da União, lá atrás, quando a Coca-Cola decidiu fazer a opção de patrocinar todos os clubes brasileiros, vocês conseguiram colocar o Grêmio em preto. Ali foi inédito. Pois é. Como é que foi? Quando chegou no borde e disse que não vai ser em vermelho, como é que é isso? Não, ali foi inédito, porque ali, quando fechou o Clube dos Trezeze, o Grêmio em mergulho. Mas aqui não, vermelho não. Coca-Cola não. E aí? E aí ficou aquela discussão. Eu disse, olha, e eu estava, na época, no Grêmio, o presidente Fábio Koffer, o presidente do Grêmio, e eu trabalhava no marco junto com o Daniel Tevez. Ele disse, olha, não tem saída, vocês esqueçam. Não, em hipótese alguma, vai se abrir o precedente do Grêmio de que aquela marca seria colocada na cabeça de vermelho. Ou vocês flexibilizam, ou nós vamos ter problema com o Clube dos Trezeze e com o patrocínio. E ali eles flexibilizaram. Hoje, hoje você tem parintins já, o boi caprichoso, com o azul. Hoje eu vi outro dia o campo do Curitiba, em função do Atlético Paranaense, a marca em verde. Quer dizer, hoje a coisa já, a partir dali, ela se flexibilizou. Mas naquele momento foi um fato inédito. Mas chegou lá e disse para os caras, vai ter que ser em cima do preto. E aí? Não, nem ideia. Como é que foi? Eu, como sendo daqui do Rio Grande do Sul, a única coisa que eu dei, dei meu depoimento. Eu disse, olha, se vocês não flexibilizarem, não tem solução. E eles tiveram assim, né? Ah, eles tiveram esse interimento e flexibilizaram lá. Tiveram. Quanto palpite para o Granal de hoje, Atércio? Pois olha, Felipe, é jogo duro. Mas eu vou apostar, muito mais como torcedor, que o Grêmio ganhou de 1 a 0. Porque de 2 a 0, nem me lembro a última vez que ele ganhou. 1 a 0 para o Grêmio. Tá bom. Tá bom, eu vou dar meu palpite. Respeito ao convidado. O cara traz sujeito aqui, domingo pela manhã, não vai ficar pegando e comprando briga. Não, mas eu, como torcedor, não posso apostar num resultado que não seja esse 1 a 0 tradicional do Grêmio. Porque tá complicada a situação, né? Pros dois times, né? Quer dizer, tão bem na tabela, mas a posição da tabela dos dois não corresponde ao futebol dentro de campo, né? Eu te diria que na tabela tá muito acima do resultado de campo. Do resultado. Não, da qualidade do que se vê no campo, né? Por que você até agora não aceitou o convite para concorrer à presidência do Grêmio? Ah, porque é incompatível. É difícil. Numa oportunidade até eu cheguei a flexibilizar a minha posição, mas não dá. Olha, primeiro é o seguinte, eu acho que o Grêmio demanda tempo, né? Não é fácil você administrar um clube de futebol com as exigências que um Grêmio ou internacional tem em relação à sua torcida. No caso do Grêmio, muito maior ainda, porque o Grêmio faz algum tempo que não ganha, né? Então, o Grêmio, quem assume o Grêmio, ele é pressionado por vitórias. E eu acredito no seguinte, para você ganhar algo, para você conseguir resultados, você tem que se dedicar. Você não pode chegar lá às seis da tarde e dar um expediente até às oito da noite. E isso é incompatível com a minha vida. Quer dizer, hoje eu toco as minhas empresas, eu trabalho todos os dias da semana, inclusive sábados. Eu participo de quatro ou cinco conselhos de administração, né? E tudo isso acaba se tornando uma coisa incompatível. E como é que eu vejo tanto você com a Sheila e com as crianças? Como é que você consegue fazer tudo isso e ainda encaixar a família? Ah, mas a família é fundamental. O Nisan também, nesse coloquio, disse uma coisa que eu acho fundamental. Quer dizer, perguntar alguma coisa relacionada à felicidade. Eu disse, a felicidade é eu poder trabalhar de segunda a sexta na minha empresa, dedicar para a minha empresa, voltar para casa para ver a minha família e, no final de semana, curtir a minha família. Isso é felicidade. Para mim, é a mesma coisa. Essa é a felicidade. Eu me realizo tendo a possibilidade de trabalhar. Eu gosto do que eu faço, eu adoro o que eu faço, eu tenho o orgulho das pessoas que trabalham comigo, de poder estar próxima delas e, ao mesmo tempo, eu tenho o maior prazer e a maior alegria de poder estar próxima da minha família. E é isso, eu acho que quando você tem esse pressuposto, você consegue conciliar as duas coisas. Prazer foi nosso ter aqui essa manhã de domingo. Obrigado. Obrigado, Felipe. Prazer. Conversamos hoje com o Ricardo Vontobel. Voltamos domingo que vem com mais um Poder RS. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho